E aí galera, beleza? A gente faz o Falha Fatalis, retornando aqui com Assassin's Creed Valhalla Vou pegar aqui uns suplementos Sangue de novo, velho Vamos embora Vamos ver aquele barraco de novo Os caras bombardearam tudo, mano Os caras bombardearam tudo, velho Corre Os caras bombardearam tudo, velho E aí O elevador de fósforo do cubil Que o canque é inútil, não seja o aviso Anda Marcos chegando O que é isso? O que é isso? O que é que eu fiz? Achei Uma pequena Para a arma Mano, esse acampamento aqui é mó grande, véi Ai, caceta Achei Achei Ai, caramba, não morri Minha primeira morte no jogo Engenheiro Cogumel, alguns são perigosos Tem o mesmo detalhe, você vai aprender a reconhecer Uma tese de trajes Trajes são compostos por 5 partes distintas Blá, blá, blá Tem que alcançar o seguro de nele, se salvou Nossa, ia até alcançar ele Caramba, mano Salve, clã do Corvo Escolheram um caminho sangrento Quem é você, Gester? Diga seu nome Conheço esse rosto Se reuniu com seu pai há pouco tempo De fato Sou o Guthorn Tio do Rei Harald do Norte Falo em nome do meu sobrinho quando necessário Essas terras não são do Rei Harald Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar a ele Senhor Obrigado, tio Você é Sigurd do clã do Corvo, não é? Filho do sábio Rei Styrbjorn Sou E você está pisando nas terras dele, Rei Harald Terras que reivindicamos com sangue e aço Estou vendo e respeito isso Pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar A pedido do seu pai Lobo astuto Era esse o plano do qual ele falava? Ofereço o meu apoio Com meus guerreiros O clã do Corvo pode tomar a fortaleza de Kyoteve E resolver essa rivalidade É uma boa notícia, Eivor O Rei Errante vai melhorar nossa sorte Eivor Eivor Acolhemos sua ajuda Mas preciso liderar o ataque Entendo Isso é uma questão de honra? É Há muitos invernos Kyoteve quebrou um juramento aos nossos pais Ele traiu uma paz amigável e massacrou muita gente Eu entendo E Al Sigurd vai liderar o ataque contra Kyoteve e seu clã Dê a ele total comando dos meus barcos e guerreiros Quando a vitória for sua, Sigurd Me encontre em Eurekstad E vamos comemorar juntos Nossos homens vão estar em Florli Perto da entrada do Fjord a nordeste daqui Você vem com a gente? Só um momento Comande nosso Dracar, Eivor Encontre a gente lá E vamos oferecer a cabeça do Kyoteve aos deuses Irmão Esperei anos demais por esse dia Quando Kyoteve estiver diante de nós Deixe-o dar o golpe final O golpe final será seu, Eivor Você merece Eivor Nos dê uma mão Harold é generoso com suas tropas Mais do que eu seria Não consigo entender o jogo dele Ou é um jovem idiota Ou enganosamente sábio Seja qual for seu motivo Tenho a sensação de que essa guerra vai acabar É... Bom, morri no final Mas consegui passar Ainda bem que a gente tinha passado já A missão Uma... Uma cuidada mais com a bomba Será que isso não vai ter aquela telinha? Assassin's Creed... "... ... Já estou aqui, já?" "... A nova missão, o destino cruel Missão concluída Terrível despertar Opei Falei com o Sigurd Onde eu estou? Onde eu estou? Ixi Tô meio... Do outro lado de casa Cara, acho que agora eu vou dar uma conquistada aqui de território Vou dar uma limpada nesse território aqui Nessa game play Tem uns negócios aqui Estou interessado de pegar Aqui tem um negocinho ainda Vamos lá, vou fazer uns recolher que eu quero pegar mais item, cara Porque... Pra eu conseguir pegar XP Pra dar um up aí no meu... Na Eivor É nem me ver, hein? Tchau, tchau. 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 Aumenta a armadura, aumenta adiciona as chances de crítica. Tchau. Calma aí. Ações, ó Posso aumentar as ações Aqui que aumenta, velho Os números necessários Agora é o que eu vi Beleza Então eu já aumentava tanto de flecha E pra aumentar tanto de remédio Beleza Pode acertar Ações Vá, olha os meus Não tem nada Ninguém aqui na frente, né Tem um puta de um acampamento aqui Aparentemente não tem ninguém Aparentemente não tem ninguém Que bom Não tem nada Maravilha 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 Tem um monte de guarda aqui. Olha! Olha! Entrei e saí. Tem que pegar o item mesmo. Nossa, vim pegar o item. Tem um artefato aqui, cara. O artefato bem no meio. E tem um negocinho aqui também. Seu verde, o que será isso? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Beleza, vamos voltar lá pro mapa. Acima, acima. Já pegamos o que tinha que pegar. Agora eu vim pra cá. Cadê a missão? Minha missão é onde? Só peguei o que tinha que pegar ali na ilha. Entrei e saí e ninguém viu. Pelo menos o load desse jogo aqui é muito mais rápido do que o do Assassin's Creed e Syndicate. Aí, ó. Já foi rapidinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou marcar tudo no mapa. A marcação... Mano, tem bastante montanha aqui, cara. Não, não. Não, não. O avião segura mesmo para... Tem o cavalo. Caraca que sinistro velho! 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 o sustano e fazer esse daqui Ah, eu peguei um coração de novo. Frio demais, congela o sangue. Ah, eu peguei um coração de novo. Fiquei um coração de novo. A gente vai passar um coração de novo. Vamos guisar! Vela! Peguem o vento! Só toma atenção! Vai dar vela! Liberar vela! A gente pode... SIGMIR! Valeu, povo! Pela carona! Pela carona! Onde está ele? Os caras já conquistaram a... Coatz! Prego! Beleza! Vamos aqui para um destino cruel! Vamos falar aqui com nossos... Eita, já sei quem vai ser o próximo chefe. Eita. Eivor, uma coisa. Bassi, Hytan, essa disputa não é de vocês, mas estão participando mesmo assim. Acho isso estranho. Você acha estranho porque está errada. Nosso clã, os Ocultos, luta contra a Ordem de Kjotve há séculos. Vieram de Miklidot só para matar Kjotve? Viemos. Ou melhor, viemos para Hytan poder matá-lo. Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses. A reputação do Kjotve é tão grande assim lá fora? Não exatamente sua reputação, mas a Ordem a qual ele pertence. Meio que um clã rival do nosso. Meio que um clã rival. Hytan, não quero desrespeitar você nem os Ocultos, mas Kjotve já é meu. A honra da minha família está em jogo. Eu entendo. Tudo que importa é que Kjotve morra hoje. Nisso nós concordamos. Kjotve morra hoje. Kjotve morra hoje. Kjotve, Tigre só bem quer eu alimentar meu povo com as suas entranhas. Olhem só isso. De novo. Eibor marca de novo aparece para tentar me enfrentar. Essa é a vergonha do meu pai. Hoje recupero a honra que ele perdeu. Proponho o Romgang. Aqui. Contra o desleal. Vou fazer você implorar como seu pai marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. Você destruiu minha vida. Vou separar a sua. Você é fraca. Igualzinho ao seu pai. Nossa. Você dança melhor do que luta. Não pode evitar sua morte. Cresce pela morte. Caramba, defendendo, mano. Venha. Aceite seu destino. Aceite seu destino. Aceite seu destino. Opa, vai ficar mais jovem. Aceite seu destino. Isso é um lugar mais gigante, mano. Você tem que me derrubar! Eita! Pela morte Toma, machadada Ai, caramba Levante-se, Ivor Maluco Por que se recusa a morrer? Não estamos sós, Kjotvi O pai de todos está assistindo Minha lâmina vai beber Vou dar sua carne para os meus lobos Você vai apodrecer? Ai, caramba Eu vou dar sua carne para os meus lobos Ai, soltando a defesa é melhor. Ai, ou não, né? Tenho um boleiro para cá, tá? Vamos? O que é isso? Dar sua carne para os meus lobos! Pega a sita! O que é que o merda? O poder? Pega a sita! Pega a sita! O que é isso? 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 Ai, defende! Estamina? 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 Estamina. Estamina? Atch. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morre. Morra. Morre. 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 Piedade! Arqueiros! Fogo! Nossa, ele é muito louco! Ele jogou assim, ó! Agora ele está em caratórios! Agora ele está em caratórios! Soldados! Aqui o senhor da batalha! Aí! Olha os caminhos ali, ó! Pega o barraco! Vem! Rodincha! Entra nas escadas do Florenga! Ok? Não sei... Já anunciaram, já! Boa! É que tem vários parques, né? Mas ele está! Tem invasão! E... E saquear! Agora ele é cego! Ó! Eita, perdi! E a chuva de cima? Agora nós estamos com dois? É a chuva de cima? Já vamos com você até. Eu fui com ele não faz tempo. Ela vai comprar outro. A tranca pode ser destruída pelo lado de dentro. Ah, tem que destruir a tranca, velho. Ah, tem que destruir a tranca do portão. A cara conversando comigo aqui, eu não sei o que está indo. Vamos destruir a tranca do portão. Aí, ó. Abre. A lasqueira. Ela está caindo no portão. A quem está conosco? A pomba. Onde eu estou, mano? Caramba, tá na fortaleza lá, mano Nossa Vou trocar o último portão Abre Força Agora está escondido no tempo Eita pomba Sai fora, maluco Sai fora, mano, lá pra frente Tamanho do maluco ali maior forte, mano, você é doido Vem, saco de sangue Aquilo, hein, vai morrer Tem que entrar lá Os covardes se escondem atrás de mais furos Amante Eivor Nessa busca inútil por vengança Hon Gorm Você é só uma sombra do seu pai, Gorm Fraco E burro E você vai embora daqui como Shinsha Sargento Não programa Claro Traz Galvez Ele morreu duas vezes hoje. Ah, fugiu? Tomamos a fortaleza. É minha. Fortaleza de que... Que já teve. Fala com o seguro. Eu amo, caramba. Eivor, o calor da batalha corre em minhas veias. Os escaldos vão cantar sobre essa noite. Vencemos hoje, mas Gorin escapou. Ele fugiu pro norte, território do rei Harald. Deixem o leitãozinho correr para onde quiser. O pai dele morreu. Seu clã não existe mais. Somos os donos de Higjafilk. Um filhote sem lentes pode se tornar um lobo perigoso. Eivor, pare. E escute. Você reivindicou sua honra. Aproveite a sua vitória. Amanhã nós vamos comemorar. Tem razão, irmão. Você sempre tem razão. Oi. Hútor. Conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o rei. Já mandei o recado, Sigurd. Ficará mais do que satisfeito. E vai garantir a vocês um lugar de destaque na Aldin, em Naurakstad. Diga que estaremos lá. Ensanguentados e cantando canções de glória. Faça companhia, Hazel. Muito em breve terá sua própria coroa. Há, há, há. Se assim foi enfiado o meu destino. Fique por aqui e saquei o que achar. Vou informar o meu pai sobre a nossa vitória antes que ele vá para Aldin do Harald. Eu sei isso. Outra hora. Tchau. 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 Plata, Tchau. Tchau. Tá, Tchau. 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 Vamos tentar as coisas aqui. Aqui, tem barrinha, lingotes... Lingotes... Vamos por cima? Bomzinho aqui, ó. Estrela metálica. Riqueza coletada. Opa! Vamos lá. Mais um aqui... 1.300, 1.300, 1.300... 1.300, 1.300. 2.300. 1.300. 1.500. 2.300. Minério de ferro 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 o nosso beleza posso evoluir isso aqui sem minério de ferro cara o preço de 100 minério de ferro a habilidade e se preocupar encher minha vida cara é pesado mas não é repetida o ataque leve corpo a corpo mas 4.2 de invasão 2 pontos, posso colocar aqui Posso colocar aqui Muitos danos corpo a corpo Frutividade, dano assassino Resistência corpo a corpo Preciso de 100 milímetros de ferro Uma portinha secreta por aqui Isso daqui Boa galera, bom, é Eu tinha parado aqui, né Parei aqui pra lá Boa galera, voltando aqui Eu dei uma adiantada aqui pra não perder muito tempo Na gameplay, né, pra ser mais objetiva A história do jogo Tá me mandando vir pra cá Vim pra cá, tá vendo Capítulo 4 já O jovem rei Harald Convido os fãs da Noruega para o Outing em Aresktad Nome complicado da bexiga Só que aqui é o poder de 280, cara E eu não tenho esse poder todo não Eu tenho de poder aí, ó 13 de poder Tipo começo do jogo, né Então não tem como eu ir pra lá Só que mesmo assim eu fui lá Eu fui lá pra tentar salvar um ponto Um ponto de sincronismo assim Pra eu poder teleportar pra cá quando eu quiser, né Pra não precisar vir a pé tudo de novo Esse pedação aqui, né Esse pedação aqui Então minha próxima quest principal é aqui Eu só tenho ela, né Vocês podem ver aqui eu só tenho ela Porque ela pode surgir do nível 1 Olha lá, eu tenho ela Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar Eu vou marcar esse ponto aqui E vou voltar pro início aqui, ó Vou tá explorando essa área aqui Tá explorando essa área aqui Explorando aqui Explorando aqui Pra poder subir lá Pra ver se consigo pegar mais nível aí Pra... Pra continuar a nossa história aí Vindo pra cá também Entendeu? Certo? Então eu tô aqui, ó No topo Vou até marcar aqui Pegar os negócinhos aqui, ó Pegar os negócinhos aqui Bacana Ação cheia Ó, peguei uma opala Opala mais um Peguei uma opala Tem um negócio aqui pra ler Os rabiscos Negócio aqui, ó Então eu vou marcar aqui O nosso sincronismo É pra salvar esse ponto Então é importante Estar salvando esses pontos aí Pra vocês estarem se deslocando mais rápido Porque é muita montanha aqui, né? Pra subir e descer é um saco É bem demorado Eu acho que isso aí Pega bastante parte Do tempo da jogatina, né? Ó, o poder surgiu dos anos 80 Nesta área aqui No mar dos anos 80 Saqueando de algumas pratas Lembrando aí que nas montanhas aí Fica a dica Tem bastante minério de ferro, né? Você pode estar explorando as montanhas aí Porque dá pra estar Recolhendo aí minério de ferro Certo Tem um negócio ali embaixo Eu acho Eu vi um negócio brilhando aqui em cima Ó, mais prata Saquear, saquear Comissão cheia Comissão cheia Comissão cheia Certo, galerinha Então acho que aqui pra baixo Não tem mais nada Então vou voltar lá E voltar E vou estar explorando Eu posso estar marcando Esse outro ponto também Se der, né? Vou passar Então vou estar voltando aqui Pra estar explorando Essa área aqui, ó Estranha Estranha, né? Estranha, né? O jogo de jogar na história lá na frente, né? Esquisito Aí nossa Aivor Não aguenta, né? Sempre tem um cara ali embaixo Mas eu vou pro outro lado Mas eu vou pro outro lado Vou tentar Vim pra cá Aquele ponto ali Ali eu já explorei tudo, né? Aqui eu já explorei tudo Não sei por que O que é esse negócio aqui Arte conceitual Olha lá Arte conceitual Mas eu vou nessa parte aqui Que aqui tem uns Tem algumas coisinhas interessantes, né? Vamos lá Eu queria procurar o meu cavalo, cara Vamos aí Loja, opções, créditos, relics Minhas habilidades Minhas habilidades Vamos ver o que tem lá, né? Se tem missão Se tem acampamento pra gente tomar Deixa eu ver um barquinho Vou virar giros Continuar aqui Eu quero juntar minério de ferro, mano Tá aumentando aí meus potes de HP, cara Mas eu vou Tem um potinho de HP Porque eu só tenho uma É, ouço Ai, caramba Pela pra dentro Depois a gente Vamos lá Não sei o que se passa por aqui Até aqui tudo bem Tudo bem Aqui é de boa Aparentemente 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 É só paisagem Beleza Beleza Que maneira de segurar o botão pra ela correr E aí, galera Qual caminho vocês estão pegando E aí, como que tá o jogo de vocês Vocês já salvaram Já terminaram Avalho descoberto Você vai entrar ali Nossa, me lembrou Sekiro Essa parte, velho Quando você enfrenta um chefe lá Chato pra caramba Lá do Rai Esqueci o nome dele Nossa, igualzinho Os telhados Sequeiro Depois como tu sai Os quatro dias, né Eita Tem uma cidade gigante Ali na frente Vamos sair os quatro dias Vou voltar pro Assassin's Creed E o Sin Skate Finalizar ele E começar o Origins Finalizando o Origins Eu vou e coloco o Valhalla Finalizo o Valhalla E vou Talvez pro Odds E eu pro Rift Direto Me mostra o que tem adiante É de boa 3 3 3 5 5 6 7 7 7 8 9 9 11 12 13 A CIDADE NO BRASIL 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 CARRIULAR Você é pura covardia! A pomba! Os caras saíram tudo correndo. A pomba... O pomba! E a pomba! Codinha de tronco, atire! Você é de rodinha! Pega! 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 Eu vou lá para cima. É uma porta obstruída. Falei para essa porta para abrir o urbio de dinas da cara. Falei para pôr-lo. Falei para pôr-lo Você pode pôr-lo? o material suficiente para fazer melhoria de ração agarro melhorar agora é importante e agora posso usar três rações a gente está trabalhando na forma olha lá O que é que eles escutaram, eu estou parado? O que é que eles escutaram? O que é que eles escutaram? O que é que eles escutaram? E caramba, vim pra cá. O que é que eles escutaram? Voltou. O que é que eles escutaram? 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 O 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 que é isso? vamos lá vamos lá vamos lá Oh, chamando, chamar montaria, meditar... Preciso tomar cuidado, amor. Vem! 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 Já estamos juntos? Vem! Vem, vamo! Vamo! Ah, quer queira? Toma. Nem sei, ele vai salvar. Vai demorar, saco de sangue. De uma hora, você joga. Ah, eu vou te perdoar. Toma. 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 crítico antes era aqui dentro aqui Aqui Enterrada. Preciso chegar ao outro lado Caramba, por aqui também Liga por cima Liga por cima Toma Filhagem Como é que abre essa porta? Está construída Está construída Está de dentro Tem uma tranca em algum lugar 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 Como é que estou indo? Para o que está a minha parte Para o que está a minha parte Está construída É o que está a minha parte O que está a minha parte É a minha parte Tchau. Tchau. Cadê aquele rasputinho lá? Tchau. A porta quebra. Tchau. Tchau. Eu já li. Tchau. 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 Tchau.